É escanteio para o Cascavel que tenta marcar ainda no primeiro tempo. Cruzamento, levantamento na área, Lucas Oliveira tocou na bola, bola desviada, vem o William Gomes, bateu, entrou, bateu, é gol! 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 Do Cascavel! A torcida e a força de um povo Na marca de 48 minutos, primeiro tempo, Giareta, Diego, Giareta, depois de um bate, rebate dentro da área. Giareta de cabeça, mandou a bola no fundo do gol! Falha a defesa da macaca, fica olhando a bola e de cabeça Giareta, encobriu o Igor Finhas. Mandou no fundo do gol, camisa 14 do Cascavel! Gol! O finalzinho do primeiro tempo, um para o Cascavel, zero para a ponte preta e o detalhe de gol é seu, Antônio Lupe! Todos os zagueiros do Cascavel estavam dentro da área e todos participaram do lance. O primeiro cabeceio do William, camisa número 4, que tentou o cabeceio, mas a zaga da ponte tirou. Na sobra, o Lucas Oliveira acabou chutando para o gol e ela acabou encontrando o Diego Giareta, com a misa 14, que de cabeça mandou a bola sem chances para o Igor Finhas. Abre o placar o Cascavel, em Cascavel, 1 a 0, Diego Giareta marcou.